. . . . . . . Ei, não se engança. Ei, não se engança. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí. O que é isso? . . . . Eu me lhe acho que eu me tenho um homem mesmo e ela me送rou com ela. Eu e pedi, oxi, eu quero estar feliz com ela. O que eu quero? Ok. No entanto, você pode ir mais, porque eu posso dizer que aqui também a gente tem um homem mais continuado. Porque aqui tem um ponto de ir se transformar e você dizпа que estamos sendo. E aí 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 E aí